Sarava a corrente dos pretos velhos A dolei as almas Quem vem de longe é Pajacinto de Angola Quem vem de longe é Pajacinto de Angola Quem vem de longe é Mãe Maria de Angola Quem vem de longe é Mãe Maria de Angola Os seus cabelos brancos e encaracolados Tem a brancura da pureza e da alegria Só abençoados pelo Filho de Maria Só abençoados pelo Filho de Maria Quem vem de longe é Pajacinto de Angola Quem vem de longe é Pajacinto de Angola Quem vem de longe é Mãe Luzia de Angola Quem vem de longe é Mãe Luzia de Angola Os seus cabelos brancos e encaracolados Tem a brancura da pureza e da alegria São abençoados pelo Filho de Maria São abençoados pelo Filho de Maria Quem vem de longe é Pajacinto de Angola Quem vem de longe é Pajumão de Angola Quem vem de longe é Mãe Joana de Angola Quem vem de longe é Mãe Joana de Angola Os seus cabelos brancos e encaracolados Tem a brancura da pureza e da alegria São abençoados pelo Filho de Maria São abençoados pelo Filho de Maria Quem vem de longe é Pajacinto de Angola Quem vem de longe é Pajumão de Angola Quem vem de longe é Mãe Zefa de Angola Quem vem de longe é Mãe Zefa de Angola Os seus cabelos brancos e encaracolados Tem a brancura da pureza e da alegria São abençoados pelo Filho de Maria São abençoados pelo Filho de Maria Para a vacorrente dos pretos velhos Adoreção Mãe Zefa de Angola Mãe Zefa de Angola Mãe Zefa de Angola